Bom dia, eu sou a Bárbara Bouchala, economista do Sender Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 19 de novembro. O mercado seguiu elevando suas projeções para as principais variáveis macroeconômicas na última semana, como evidenciado no boletim Focus do Banco Central. Destaque para os números mais altos de inflação e de taxa de câmbio esperados para 2024, 2025 e 2026. Diante das pressões sobre a inflação de alimentos e energia em 2024, da resiliência da economia e do mercado de trabalho, da depreciação persistente da taxa de câmbio, também associada à maior percepção de risco fiscal, o mercado espera que o Copom tenha que seguir apertando a taxa Selic, precificando um espaço menor de redução dos juros no ano que vem. Embora as expectativas de taxa Selic tenham sido mantidas em 11,75% para o final deste ano, elas subiram de 11,5% para 12% ao final do próximo ano. Ainda nesse tema, o Ministério da Fazenda também revisou seus números para 2024, que calibrarão suas expectativas para o resultado primário deste ano, a serem divulgadas na próxima sexta-feira. A projeção do PIB avançou de 3,2% para 3,3%, enquanto a do IPCA subiu de 4,25% para 4,40% em 2024 e de 3,40% para 3,60% em 2025. Em palestra realizada nesta segunda-feira, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reiterou as mensagens passadas pelo Comitê de Política Monetária recentemente. Campos Neto citou que o pacote fiscal a ser apresentado pelo governo pode ser um choque positivo na percepção de risco do mercado se for baseado na revisão das despesas. Por outro lado, ponderou que não é correta a assunção de que o Brasil está em dominância fiscal, ou seja, em uma situação em que o juro pesa tanto na dívida pública a ponto de a política monetária perder sua potência, uma vez que há mecanismos para promover o choque fiscal positivo. Defendeu que a situação fiscal do Brasil não é um desastre iminente e que é possível corrigir a rota, acrescentando que o estado das contas públicas brasileiras não é muito diferente do resto do mundo após a pandemia. Investidores seguem à espera do pacote de revisão de gastos, que pode ser anunciado após o fim da cúpula do G20, e do relatório de receitas e despesas do governo, no qual pode haver novo congelamento de despesas. Em dia de agenda esvaziada, tanto no Brasil quanto no exterior, o mercado operou com pouca liquidez ontem. O Ibovespa encerrou praticamente estável, ao passo que os juros curtos subiram e o câmbio sofreu apreciação, terminando o dia aos R$ 5,74 por dólar. Nos Estados Unidos, os índices da Nasdaq e S&P 500 iniciaram a semana em alta, puxados por ações do setor de tecnologia. As taxas das Treasuries sofreram um ajuste para baixo, depois da forte alta das últimas duas semanas, no pós-eleição e com dados de atividade e inflação mais fortes nos Estados Unidos. Também houve realização no dólar em relação a outras moedas fortes. Na zona do euro, a inflação ao consumidor de outubro confirmou a leitura preliminar e as expectativas de mercado, ao registrar taxa anual de 2%, acelerando de 1,7% em setembro. O núcleo do CPI foi de 2,7%, repetindo a variação de setembro. Sem indicadores relevantes hoje, o mercado seguirá acompanhando a cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Nos Estados Unidos, conheceremos o número de construções de moradias iniciadas em outubro e, no Brasil, mais falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, serão monitoradas. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o canal do Santander Private Banking no YouTube. Por hoje é só e até quinta-feira. Legenda Adriana Zanotto